Bom dia, meus queridos. Hoje, na nossa leitura de deleite, teremos Zéu e o pote de mel. Zéu é uma abelha muito querida e gentil. Sua alegria é contagiante. Dizem por aí que Zéu é uma abelha muito educada. Será? Vamos, vamos conhecê-la um pouco mais? Sempre que encontro os amigos ou alguém conhecido, Zéu diz. Olá, bom dia. Tudo bem? Quando Zéu percebe que fez algo errado para alguém, ela pede desculpas, procura consertar seus erros e fica atenta para não errar mais. A Zéu não quer machucar ninguém. Todos notam uma doçura que não está apenas no pote de mel de Zéu, mas nas atitudes dela. No início da primavera, os bichos de jardim costumam fazer uma festa. Zéu leva o seu delicioso e famoso pote cheio de mel para partilhar com os amigos. Como o pote é pesado, Zéu conta com a ajuda de seu amigo Besouro. Seu jeitinho especial, Zéu diz. Besouro, por favor, você me ajuda a levar o pote de mel? Tão alegre e educada é a querida abelha Zéu. Sua doçura é maior do que seu próprio mel. E é isso, meus queridos. Essa é a leitura de hoje. Tchau, tchau.